Bom dia, meus irmãos, que a maravilhosa graça de Nosso Senhor Jesus Cristo seja com o coração de cada um de vocês que me ouvem nesse momento, que é o Pastor Fabiano, com mais uma oração da manhã e um devocional, com a palavra que, tenho certeza, irá abençoar o teu coração, porque Deus nos chamou para crescer espiritualmente, nos desenvolver, sermos cristãos maduros, e maturidade significa santidade, significa um cristão mais obediente, um cristão melhor. Maturidade é isso, meus irmãos, é obedecer a palavra de Deus com consciência e de forma deliberada. Já te peço aí para se inscrever aqui no nosso canal, dar o teu like, depois compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você deseja que cresçam espiritualmente. Coloca aí também o teu pedido de oração, e todas as vezes que formos orar, iremos apresentar as causas e os nomes das pessoas que estão aí escritas nos comentários, tá bom? Você pode também estar mandando o teu testemunho para nós, escrevendo aí mesmo nos comentários, ou enviando um WhatsApp para nós, e o nosso número é o 859-911-5429. 859-911-5429. É o nosso WhatsApp. E a palavra de Deus, meus irmãos, aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim, Meus irmãos, E aqui o apóstolo Pedro, ele nos orienta a fazer algumas coisas para que a gente possa se desenvolver e sermos cristãos maduros e espirituais. E a primeira coisa que ele fala aqui, meus irmãos, está no verso 1, onde ele nos ordena a despojarnos, despojando-vos, como ele fala aqui. E essa palavra despojar significa tirar a roupa, a roupa suja. Como quando nós chegamos de um dia de trabalho em casa, e às vezes aquela roupa está ali suada. Nós aqui no Nordeste sofremos muito com isso. Ficamos com as vestes suadas. E a primeira coisa que é feita quando chegamos em casa é lançar aquela roupa fora ali para lavar, ir tomar um banho e nos refrescarmos. Então, Pedro diz para a gente lançar as vestes sujas, tirar essas vestes sujas. E aqui o significado, meus irmãos, é as vestes da maldade, como ele vai dizendo aqui, despojando-vos, portanto. Esse portanto significa algo que ele disse anteriormente, falando a respeito da palavra de Deus que é eterna, que é a semente pela qual nós nascemos de novo. Está aí no finalzinho do capítulo 1 de 1 Pedro. Aí ele diz, Estire as vestes da maldade, da malícia. Meus irmãos, temos que tirar da nossa mente, do nosso coração, toda maldade, toda malícia, todo maquinar maligno. Um cristão maduro e que quer crescer espiritualmente, rejeita os pensamentos pecaminosos. Lutero disse, meus irmãos, Dolo aqui, meus irmãos, é a mesma palavra lá para o crime doloso, do crime intencional, o crime onde a pessoa comete o delito e se esconde, sendo hipócrita, que é o que ele fala aqui logo em seguida. A pessoa comete ali o crime e se oculta para que ninguém descubra. Ou seja, é o pecado deliberado. É fazer o mal, meus irmãos, querendo e depois se escondendo, e se escondendo como um hipócrita. E a palavra hipócrita que é colocada aqui, que Pedro também nos ordena tirar as vestes da hipocrisia, essa palavra, meus irmãos, no original, significa ator, significa você interpretar aquilo que você não é, mostrar uma espiritualidade que você não tem, mostrar uma vida correta, que na realidade é uma mentira, como Jesus usou aqui, como a própria Bíblia coloca como um grande exemplo, os fariseus, onde Jesus os chamou de sepulcros caiados. No dia de finado, meus irmãos, as pessoas vão aos cemitérios, ajeitar os túmulos dos seus entes queridos, pintam, deixam bem bonito. Ou seja, é um sepulcro caiado, pintado, organizado. Mas, se você tirar a tampa ali do sepulcro, do túmulo, dentro ali, no caixão, vai estar a porcaria, a podridão. Ou seja, por fora é bonito, por dentro é podre. Não me disse a hipocrisia, meus irmãos. E a veste da maldade, do dolo e da hipocrisia devem ser lançadas fora. É o que Pedro está dizendo. E aí ele fala da inveja, que é você se sentir mal por aquilo que uma pessoa tem, que você gostaria de ter, ou por uma posição de honra que a pessoa tem e que você não tem. Pedro está dizendo, arranque todos esses sentimentos, esses pensamentos, do teu coração, se você quer crescer espiritualmente. E ele fala também aqui das maledicências, que significa falar mal, falar mal das pessoas. Falar mal dos governadores, falar mal do vizinho, de qualquer próximo que está aí com você. E quem aqui, meus irmãos, quem de nós não fala mal, ou já não falo mal, de alguém como forma de retaliação, pessoas que de alguma forma nos atingiram e saímos por aí falando? Pois é, temos que tirar da nossa boca a maledicência, até do presidente. se você gosta ou não do presidente, nós não devemos estar difamando, falando mal. É, meus irmãos, aqui é coisa para crente maduro. E o crente maduro não sai por aí falando mal das pessoas, nem dos seus inimigos. Aprenda aí. E despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, e de toda sorte, toda sorte de maledicências, toda sorte de falatórios malignos, falando mal, defamando as pessoas, despojando-se de tudo isso, ou seja, tirando a roupa suja, faça outra coisa. O que? Verso 2. O leite espiritual aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é alimento para o crente. Note que ele fala de uma criança recém-nascida, usando aqui uma metáfora, que o crente, que nasceu de novo, ele deve ser como um bebê, como uma criancinha que acabaram de nascer, e chora ali, desejando ardentemente se alimentar, desejando ali o seio da sua mãe. Meus irmãos, assim deve ser o nosso desejo e o nosso buscar pela palavra de Deus. É buscar de maneira ardente. Note uma criancinha recém-nascida, ela chora o tempo todo, meus irmãos, porque está incomodada com várias coisas, e uma delas é a fome que não cessa, e que está o tempo todo ali sugando o leite da sua mãe, se alimentando. Pedro diz, deseje isso, deseje aprender a palavra de Deus, deseje ouvir a palavra de Deus, deseje aprender a doutrina da palavra de Deus, medite nela de dia e de noite. São estes aí, meus irmãos, que irão crescer espiritualmente, os que são esfomeados esfomeados o tempo todo por meditar na palavra, está ali pensando, está raciocinando, tudo que faz, pensa primeiro na palavra de Deus, para fazer conforme a vontade de Deus. É assim que uma criança recém-nascida faz, meus irmãos. Ela é dependente da sua mãe para se alimentar, e assim nós devemos também depender de Deus e buscar dele ardentemente, como meninos recém-nascidos, esse genuíno leite espiritual. E como está fácil, meus irmãos, hoje em dia nós temos a internet, temos uma diversidade de bíblias, de estudo, você tem o teu pastor aí, a pessoa que te ensina a palavra de Deus, mas uma coisa você tem que ter cuidado, o leite ou a palavra que você escuta, da qual você alimenta o teu espírito, ela tem que ser genuína, o genuíno leite espiritual. E por que ele fala isso, meus irmãos? Porque já no tempo de Pedro, o pessoal já colocava água no leite, e o leite já não era mais genuíno, puro. O pessoal já falsificava, meus irmãos, o leite. E da mesma forma, hoje, as pessoas continuam falsificando, não só o leite, literal, mas também, meus irmãos, a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus misturada com doutrina de homens, meus irmãos, em vez de trazer crescimento, amadurecimento, anticorpos espirituais, vai deixar o bebê fraco, vai deixar ali a criança, aquele da qual se alimenta dessa palavra, desse leite espiritual, raquítico, propenso ali a adoecer, sem uma fé genuína, porque a palavra que ele ouve também não é genuína. Então, eu te convido a ser um crítico, um crítico da palavra que você tem ouvido, aí mesmo, do teu pastor, da pessoa que te ensina, você que me escuta, seja um crítico daquilo que eu falo, verifique, examine, se é realmente dessa forma. E se não for, meus irmãos, eu te convido a parar de se alimentar desse leite que não é genuinamente espiritual, porque somente o genuíno leite espiritual da palavra de Deus é que nos dá o crescimento para a salvação. isso é sério, meus irmãos, isso é sério. Se o alimento que estamos comendo é falsificado, meus irmãos, não haverá esse crescimento espiritual, mas seremos crentes meninos, infantis, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Deus não quer isso, pelo contrário, Deus quer filhos e filhas maduros. Então, eu te convido, Pedro aqui, o Espírito de Deus através de Pedro te convida, tira as vestes velhas, as vestes do pecado, da maldade, malícia, do dolo, que é o crime ali intencional, o pecado intencional, tira a hipocrisia da tua vida, seja um crente verdadeiro, por dentro e por fora, igual, tira a inveja que tanto atrapalha, meus irmãos, e nos faz tomar atitudes terríveis. Em vez de se alegrar que quem se alegra, a gente chora por causa daquele que está feliz. Meus irmãos, tirem a maledicência, parem de falar mal de governos, de irmãos dentro da igreja, de vizinhos, e comecem a falar bem, ou então fique calado e comecem a orar por essas pessoas. E fazendo isso, tirando o que não presta, agora receba, deseje e aprenda ardentemente, deseje ardentemente como meninos recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, não falsificado. E você será um crente maduro, obediente a Deus, e você será um cristão que aprendeu a dizer não ao pecado de maneira deliberada. Assim como antigamente nós pecávamos intencionalmente, dolosamente, deliberadamente, nós, que crescemos espiritualmente, iremos rejeitar o pecado intencionalmente, de maneira, meus irmãos, que seremos santos diante de Deus e dos homens. Fica com essa palavra no teu coração, Deus quer que você cresça espiritualmente, mas cuidado com aquilo com o qual você está se alimentando. Se você identificar que é algo que não agrada a Deus, rejeite. Qualquer coisa, você pode enviar aí um WhatsApp para nós e eu terei o maior prazer em explicá-lo e mostrar alguma coisa e tirar alguma dúvida que você tem a aconselhar ou seja o que for. Certo? Alguma dúvida daquilo que eu falo, daquilo que o teu pastor fala, ou pregadores. Estamos aqui, meus irmãos, para ajudar. Certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus e eu gostaria de orar pelo teu crescimento. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro nesse momento por esta mulher de Deus, por este homem de Deus que deseja, meu Deus, ardentemente o crescimento espiritual. É, meu Deus, que o Senhor, Pai, venha dar esse crescimento em nome de Jesus. Mas antes, ajuda-nos, Senhor, a nos despojar da maldade, do dolo, de hipocrisias, de inveja, meu Deus, e toda sorte de maledicência. Coisas que fazem mal, sentimentos que fazem mal a nós e as pessoas ao nosso redor. Sentimentos que destroem, que difamam. Senhor, nos guarde, nos ajude a guardar a nossa língua, a não fazer, meu Deus, com a língua uma destruição. Até mesmo, Pai, com relação aos nossos inimigos, queremos usar a nossa língua não para destruí-los, mas para orar por eles, como o Senhor Jesus Cristo ensinou a orar por aqueles que nos perseguem, a amar os nossos inimigos. Então, meu Deus, nos ajude a retirar a roupa que não presta, a roupa, meu Deus, que usávamos quando andávamos nesse mundo, feito mendigos espirituais. Nos ajude a lançar fora e a queimar essas vestes, meu Deus, e a substituir nossas atitudes pela atitude que vem da palavra de Deus, que é o genuíno leite espiritual não falsificado. E assim queremos crescer, meu Deus, diariamente para a salvação, ser crentes maduros que deliberadamente decidem obedecer ao seu Pai que nos gerou de novo. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Ela é alimento para os nossos espíritos, para a nossa alma. Muito obrigado, Senhor. Eu oro que o Senhor abençoe esses irmãos que me ouvem e as suas causas, suas necessidades, suas dúvidas, eu coloco diante do Senhor. Peço a tua bênção sobre a vida deles em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.